Olha gente, mostrando um pouco aqui as belezas do campo aqui no ciclo Miguel Silva, olha que lindas Tá mostrando um pouquinho pra vocês as rosas aqui Olha aqui gente, que lugar mais bacana, olha Muito linda mesmo Olha aqui gente, mais uma rosa lindíssima, parece um buquê, que maravilha Muita beleza mesmo por aqui gente, maravilhosas belezas E vamos que vamos na jornada aí gente, passeando, tá ali o pessoal ali na frente Eu tô aqui numa aventura maravilhosa, nunca pensei em me aventurar tanto A procura de belíssimas flores por aqui gente, e vamos que vamos O que não falta por aqui é borboletinhas voando gente, tem muito E ali tá a tropa, olha Estamos aqui numa, num passeio aqui né Maravilhoso, vamos ali a procura de uma novidade Qual? Não, é o que? Mororó E é o famoso mororó? Ela serve pra afinar o sangue É, é daquela, tem em tua casa, não é uma dessa não? Tem, tem Ela bota uma sua bem bonita né, parecida com maracujá Vai mesmo Vai vendo gente, que legal É não, eles, a casca dele serve pra quem tem prisão Deixa eu ver, cadê aí Eita que lindo Tu sabe aquele que solta uma buchinha que fica uns pelinhos Gente, tô passada com essa árvore, olha Olha esse verdão gente, deve ver que é desenhado, que coisa bacana Olha o tronco, olha aqui gente Deixa eu ver se eu mostro, olha aí É uma árvore, veja que interessante Meu Deus, como é bacana Menina, olha ali gente, essa ali é um tronco de uma árvore Olha que coisa mais linda, deve ver que é desenhada É um mororó Olha gente, mais lindezas, olha Interessante que em cima ela não tem as flores, gente Não é dessas não, viu? Olha gente, é por baixo as flores dela, assim você quase não vê Olha aí, olha aí quando você levanta Olha aí as flores, que beleza Olha aí Vamos ver Olha que linda gente Que maravilha Parece até aquelas coisas de noivo, de coroa de noivo Olha gente, por aqui nesse lugar aqui o que não falta é belezas, olha Parece um beijinho Que coisa linda, olha Aqueles beijinhos de festa Meu Deus, tô encantada com esse lugar Como tem beleza maravilhosa pra gente mostrar, olha Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários, gente, o que é que vocês acharam dessas belezas aí Olha ali gente, o famoso pé de pé aqui, vendo mais de pertinho, olha Sendo que meu celular não dá pra mostrar bem direitinho, gente, o quanto ele é lindo Espero que vocês estejam aí vendo que beleza Muito lindo mesmo Olha gente, mais lindezas aqui Esse vídeo hoje é especial de flores, gente Olha, cada uma mais belíssima do que a outra Ah, eu nem vi Olha que linda gente Que benção de Deus Eu acho que é o que é Acho que a gente mas é o que é o que é o que é o que é Acho que não é o que é o que é o que é o que é Deixa aí, deixa aí Deixa aí a florzinha É Pera! Eita, Maria, trouxe nós lá. Joga pra rir até que é ruim, mas nós voltamos, hein? Mais dez minutos mesmo, viu? Vamos chegar lá de noite, viu? Recorda que já tá vindo noitinho, que nem diz vizinho. Por isso que eu potei logo um chinelinho, mas rindo. E ele, boa menina!